Todo mundo que joga Minecraft sabe que os trailers não parecem muito com o jogo. As texturas e as animações dos trailers do Minecraft são totalmente diferentes do jogo normal. Só que nesse vídeo, eu vou deixar o meu Minecraft igualzinho ao trailer. E a gente vai tentar sobreviver. Será que a gente vai conseguir? E tá lá, o meu Minecraft do jeito padrão. Esse é o Minecraft que todo mundo conhece, ó. Tá aqui, com as texturas normais, meu personagem sem sombra, sem nada, cara. É o Minecraft básico Vanilla que todo mundo conhece. Só que isso vai me dar. Eu vou deixar esse Minecraft igualzinho ao trailer. É só contar três. Um, dois, três. Uou! Olha isso! Meu Minecraft ficou igualzinho ao Minecraft do trailer. Olha que da hora! Tá muito doido. Até o meu... Olha isso! A minha movimentação tá diferente. Olha que da hora! Meu personagem tá andando um pouco mais... Eu sei lá, tá mais estranho, eu acho. Não tá tão legal. Eu prefiro a Vanilla mesmo. Essa movimentação tá muito estranha. Mas enfim, vamos explorar esse mundo. Primeiro vamos pegar madeira aqui, ver se vai mudar... Oh, tem uma ovelha aqui. Pera aí, pera aí. Antes de pegar madeira, deixa eu ver essa ovelha. Olha aí. Tá, tá normal. A textura dela tá um pouco mais simples, igualzinha no trailer. Mas as pernas dela estão tortas. Pera aí, o quê? Anda aqui. Anda um pouquinho, ovelha. Uou! Olha a ovelha andando! Vocês viram isso? Nossa! Ela anda toda estranha! Nossa, a animação dela é muito mais... Nossa, igualzinha no trailer. Que louco! Vamos pegar um pouco de madeira e fazer uma crafting table. Vambora, ó. Tá, crafting table. Olha que legal, cara. As sombras do jogo também. Olha o céu, é verdade. Eu nem reparei nisso, né? Olha essas nuvens, cara. Tão muito daorinhas. Assim, tem algumas coisas que estão melhor, assim, que o Minecraft Vanilla. E outras que estão pior, assim. Essa folha aqui, eu não consigo... Cara, é muito ruim. Muito feio essa folha aqui. Muito feio essa... Nossa, essa folha de árvore aqui tá horrível. Não, eu não consigo subir! Ah, desisto. Mas... Ah, tem uma vila aqui. Aqui, ó. Aê, beleza. Olha esse céu. O sol também tá diferente. Ele tá mais cartoon. Olha que louco. Ele tá meio que torto, sei lá. Ele tá um pouquinho diferente do sol normal. Eu gostei desse sol aqui. Tá legal. E esse céu aqui tá também muito massa. Esse céu eu queria que tivesse no Minecraft normal. Sério, tá muito bonitinho. Vamos fazer, então, a nossa picareta. E eu vou partir pra aquela vila. Ó, tem uma vila aqui. E tem villagers, óbvio. E vamos dar uma olhada nesses villagers. É... O olho dele se mexeu. E olha a movimentação desses villagers. Olha que legal. Eles andando. E o olho dele, ele mexe a boca. Caraca, olha a animação desse villager. Tá muito real. Olha que legal. Tá igualzinho no trailer. Que da hora. Olha ele correndo. Igualzinho no trailer. Tem mais mob pra gente ver? Eu acho que tem um Iron Golem também aqui na vila, hein? Vamos dar uma olhada se o Iron Golem também mudou. Olha o gatinho, olha o gatinho, gatinho, gatinho. Ih, o gatinho tá normal. Pera, o olho dele não se mex... Olha ele se mexendo. Olha ele se mexendo. Nossa, é muito diferente o jeito que esses mobs andam. Eu não sei se eu acho mais bonitinho ou... Por que esse gato não tá fugindo? Ô, gato, por que você não tá fugindo de mim? Ah, é, o gatinho fica que foge. Tá lá a vaquinha também. A vaquinha tá... Olha ela correndo. Que deideira. A vaquinha correndo. Que da hora. Ela usa as duas patas pra correr, cara. Olha isso. Ela corre, tipo... Eu não sei explicar, mas ela não corre tipo assim. Quando ela vai correr, ela usa as duas patas como se fosse na vida real. Quando o animal corre, ele meio que usa as duas patas pra correr mais rápido. E tá acontecendo isso com a vaquinha também. Olha que legal. Da hora, da hora. E olha quanto villager tem aqui. Toca o sino, toca o sino, toca o sino. Vamos, villager. Vai trabalhar, trabalhar. Bora trabalhar. É, galera. Aí, eu toquei o sino e eles vão lá trabalhar. Pera, o que vocês estão fazendo? Deixa eu pegar o pãozinho aqui. Olha que pãozinho bonitinho, cara. Pãozinho não, né? É o trigo. Então a gente vai fazer agora. Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu não tinha reparado, é a picareta. Ela tá mais diferente. Nossa, é muito mais lento quando bate. Mas a picareta, ela tá um pouco diferente. Ela tá mais fofinha. Vamos fazer trigo. Olha que trigo fofinho. Essa textura até que é bonitinha, né? Eu prefiro pão antigo. Esse pão aqui, hum, tá muito murcho, cara. Prefiro o pão normal do Minecraft Vanilla. Vamos embora pegar pedra. E agora é só fazer uma picareta e um machadinho de pedra. Olha que bonitinho, cara. Machado de pedra e a picareta. Olha que fofinhos. Eu gostei dessas ferramentas, galera. Ficou muito fofo, cara. Ficou muito top. Deixa eu matar a vaquinha. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Nada, filho que também é fofinho. Tudo é fofinho nessa textura, cara. Agora eu entendi porque a Mojang usa isso daqui pra fazer os trailers. É muito fofinho e chama muita atenção. Olha, galinha. Olha, galinha. Galinha, galinha. Uou! Olha essa animação. Vocês viram isso? Caraca. Olha ela andando. Ela anda assim. Com a cabeça fazendo assim. Igual a galinha na vida real. Que da hora. Anda, galinha. Corre, galinha. Corre, corre, corre. Olha ela. Caramba, quando ela corre, ela bate as asas. Igual na vida real. Vem aqui, galinha. Eu vou transformar em frango. Agora vai ficar de noite. E eu quero muito ver os zumbis dessa versão. Enquanto não aparece, eu vou pegando a madeira aqui. Porque, sei lá, quero bastante madeira. Peguei bastante madeira. E, galera, eu esqueci de uma coisa. A água. A gente esqueceu de ir pra água. Olha o enlone aqui. Oi, arangole. Será que ele corre atrás de mim? Ai, não dá pra ver comigo? Eu tô no Pacífico. Eu tô vendo o Pacífico. Por isso que o gato não fugiu de mim. Ah, gole. Agora sim. Eu quero ver esse gole entrar comigo. Meu Deus, olha a animação dele. Como é que ele tá brincando? Olha. Desculpa, 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 desculpa. O gatinho não tinha fugido de mim porque eu tava no Pacífico. O gato não foge de mim quando eu tô no Pacífico. Vamos ver aqui, agora, de noite. E esse é o Minecraft do trailer de noite. Você já... Eu não sei se tem versão do trailer do Minecraft à noite. Se tiver, tá aparecendo ainda na tela. Mas eu acho que não. Mas, mesmo assim, tá muito bonito. Olha essa lua. Deixa eu dar uma olhada. Olha, todo mundo com animação bonita. E eu aqui com a minha animação padrão. Mas olha lá. Essa lua tá muito bonita. E ela tá refletindo aqui na água. E tá deixando um efeito muito top. Isso daqui daria uma bela de uma foto. Eu vou colocar na minha área de trabalho essa foto. Uma coisa que eu não tinha mostrado de dia era a água, né? Eu não mergulhei na água de dia. Então a gente vai ter que esperar o próximo dia pra ver essa água aqui. Eu quero muito ver... Ai, meu Deus, tem zumbi aqui. Vamos ver os zumbis e os mobs aqui nesse jogo. Holy Windermint. Galera, eu vou fazer uma coisa, só que vai ser pela ciência. Eu vou olhar... Deixa eu pegar spawn point. Eu vou olhar pra cara de Sandman só pra ver a animação dele brava comigo. Cadê ele? Mano, mano, mano. Uou, uou. Olha ele bravo. Tá. Ele não tem nenhuma animação diferenciada, assim. É um pouco mais realista, mas nada demais. Eu achei que ia ser muito mais excitador, mas tá bem parecido. Olha o zumbi correndo atrás de mim. Sai daqui, zumbi. Olha ele. Olha. A perna dele é muito diferente. O braço, a animação, ele se move, tipo, muito mais do que o Minecraft Vanilla. Cara, esse Minecraft realmente é muito mais bonito, assim, as animações do que o Minecraft normal. Se as texturas desse jogo fossem a padrão do Minecraft com essa animação, ia ficar muito top. Sério. Mas eu ainda não entendo por que que a Mojang usa essa versão do Minecraft pra fazer os trailers, cara. Por que que ela não libera essa versão pra gente jogar? Uou, o que que tem ali? O que que é isso? É lava? Hum, é lava. Sim, era lava, galera. E tem um Enderman ainda brava comigo. Ele tá lá embaixo. Nossa, olha a aranha. Caramba, o que que é aquilo? É ferro? Olha essa aranha, esse zumbi. Pera. Epa. Nossa, aranha, caramba. Nossa, tadinha, cara. Zumbi, vai pra lava. Vai pra lava. Você vai pra lava, cara. Você vai... Pode ir pra lava. Pode ir pra lava. Pode ir pra lava. Sai, zumbi. Qual foi? Sai fora. Caraca, olha que legal. Tá, aqui temos... Ah, tá, cobre. O que que é que era ferro? O ferro tá aqui, ó. Boa, tem ferro aqui. Vamos minerar um pouquinho. Caraca. Olha que legal. A animação da minha mão. Eu não sei. Só pra quem joga muito Minecraft vai perceber que tá diferente. Tá um levemente diferente, cara. Agora sim. Bastante tocha pra clarear toda essa caverna. O legal é que se a gente ficar com a tocha na mão, vai iluminando, cara. Isso é muito bom. Uma coisa que podia ser adicionado no Mine. Sério, se isso fosse adicionado no Mine, ia salvar demais. Infelizmente, a gente só consegue isso com mais. Olha os Creepers. Oh, oh, oh. Olha os Creepers explodindo. Nossa, que legal. Ah, isso não foi legal. O esqueleto me matou antes mesmo que eu pudesse ver ele. Ah, a gente vai ter que achar o esqueleto agora pra ver como que ele tá. Porque eu quero ver se a animação dele... Sei lá, pegando a... Aqui, aqui. Vamos ver se a animação dele tá mais da hora. Uou, ele fica igualzinho ao Arqueiro. Olha isso, ele andando. Que louco. Ah, ele pula. Nossa, olha isso. Olha a aranha. Briga de mobs no Minecraft animado. Caraca, parece uma animação, cara. É muito bonitinho. E a aranha quando morre também. Ela fica como uma aranha morta na vida real. Que doido. Deixou o esqueleto morto. Ah, cara. Eu queria que o esqueleto, sei lá, se dissolvesse assim em vários pedacinhos de ossos. Como se fosse na vida real. Mas não, não. Não é tão realista assim. Mas, amigo, como você entrou aí? Me explica como que você conseguiu entrar aqui dentro. Eu vou deixar você aí, cara. Mas cuida das vacas então, cara. Eu não sei como que ele pode parar ali, cara. É o seguinte. Agora eu quero ver como é a água. Só que pra isso a gente vai ter que deixar de dia, né? Porque tá de noite. De noite não dá pra ver nada. Bom dia, galera. E uou! Já dá pra ver que a água tá muito bonita, cara. Olha o pôr do sal. Pôr do sal não, né? O nascer do sal. Pôr do sal é quando tá ficando de noite. Sai fora, zumbi. Sai fora. Sai fora. Vamos dar uma nargulhada aqui pra ver como que é essa água no Minecraft realista. Olha que da hora, cara. Ainda tá um pouco escuro porque não é a água do pântano. Mas mesmo assim, olha que legal. Tá muito realista essa água. Os reflexos dela tão muito bonitos. Olha isso, cara. Que lindo esse Minecraft é maravilhoso. Cara, se eu tivesse na frente, eu acho que ninguém ia perceber que é o Minecraft Vanilla. E eu ia achar com certeza que é a imagem do trailer. Sério. Será que eu consigo trollar algum amigo meu com isso? Eu vou tirar uma foto assim e falar, eu fui adicionado no trailer do Minecraft. Será que algum amigo meu vai... O que foi? O que tirou em mim? Nossa, esqueleto. Você vai pagar por isso. Como eu estava dizendo, eu acho que eu conseguiria trollar algum amigo meu falando que eu tô no trailer do Minecraft. Mas agora eu tô cheio de flecha. Desista da ideia. Sai, Creeper. Olha o Creeper vindo atrás de mim. Sai fora, Creeper. É diferente quando ele explode? É, tem um pouco mais de partículas, mas nada demais. Nossa, olha essa caverna de dia, cara. Fica muito linda. E agora estamos na missão de achar um riozinho aqui, porque a gente só testou o Lago do Pântano, né? Encontrei um oceano, galera. Agora sim, agora sim. E vamos dar uma volta nessa água realista. Caraca, essa água é tão realista que tá... Me dá sede, cara. Eu tô ficando com sede de jogar. Olha o golfinho. Deixa eu ver se a animação dele mudou. Oi, golfinho. Tudo bom? Olha a animação dele. Olha, ele mexeu o olho. Ele mexeu o olho. Sério, eu vi. Eu juro que eu vi ele mexer o olho, galera. Olha ele nadando. Olha que lindo. É muito mais bonitinha a animação. A Lula continua a mesma coisa. É, Lula. Você não deu muita sorte, não, Lula. Você continua a mesma Lula de sempre com a mesma animação de sempre. Tadinha dela, galera. Vamos dar uma olhada pra ver se a minha animação de nadar tá diferente. Eu não sei. Comenta aí, galera. Vocês sentiram alguma diferença? Eu não sei. Tá um pouco mais fluido, mas só quem joga bastante Minecraft vai notar. Agora é o seguinte, eu vou lá no Nether pra ver como é as animações no Nether. É só acender e aí, bora lá pro Nether. Olha, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha o portal. Tá bem bonitinho também, cara. Olha que lindo esse portal. Nossa, que doideira. Chegamos no Nether e quero ver os mobs, cara. Cadê os... Uou! Olha o Piglin, cara. Caramba. Olha o zumbi Piglin. Que da hora. Ele tá todo torto, cara. Olha que legal. A animação dele é muito bonita. Ah, eu tô sem ouro. Tá bom, desculpa. Eu não tenho ouro, galera. Ai, caramba. Eu não tenho ouro. Eu tô sem ouro. Eu tô sem ouro. Mas, ó, vamos ver uma olhada aqui. Olha ele. Como é a animação dele. Sai fora, cara. Eu não tenho ouro, não. E olha o Piglin lá. Cara, que da hora. Sai fora. Eu não tenho ouro. Sai, sai, sai. Olha isso. A animação do filho... Ai, o bebezinho. Olha o bebezinho. Olha ele. Ai, ele fugindo. Muito fofo, muito fofo. Pra finalizar, vamos dar uma olhada nas animações do Dendy. Será que o Ender Dragon mudou nessa versão? Vamos dar uma olhada. E agora, vamos ver o Ender Dragon. Será que tá diferente? Será que ele mudou? Não sei. Já tô vendo que o fogo ali, ó... Olha esse foguinho, cara. Tá bem da hora. Olha. Gostei desse fogo, cara. Uou. Olha o Ender Dragon. Não mudou foi nada. Tá idêntico. Mudou é nada. É o mesmo dragão. Não dá nem pra ver direito esse dragão, cara. Desce aí, desce aí. Nossa, olha a sombra dele. Credo. Parece um filme de terror. Uou. Olha que da hora. Ai, ai. Tô te mostrando aqui, Ender Dragon. Uou. Olha como ele tá. Ele tá todo escuro. Não dá pra enxergar nada, cara. Doideira. E foi isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse Minecraft versão trailer, cara. Vocês prefeririam jogar o Minecraft desse jeito, como aparece nos trailers? Ou do jeito padrão? Daquele jeito vanilla que vocês conhecem, né? Que todo mundo conhece. O jeito padrão do Minecraft. Comenta aí embaixo o que você prefere. Deixa o like e o seu canal. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.